Mavet Mavet significa morte. E como é vista a morte no judaísmo? Na realidade, de acordo com o judaísmo, a morte representa um momento de transição, um momento de passagem. Ou seja, a vida consiste na união entre corpo e alma, entre a matéria e o espírito, enquanto estão unidos, por mais que são muito antagônicos, a alma é uma essência abstrata e espiritual de origem celestial, de origem elevada, enquanto o corpo físico-material veio da Terra, é um corpo terrestre, mas Deus produz essa união magnífica, a alma se incorpora, isso dá origem àquilo que nós chamamos de vida, enquanto a alma está presente no corpo. Então, o ser humano é uma criatura viva, é um ser vivo. E o que representa a morte? A morte representa a separação, desvinculamento dessas duas essências, da essência espiritual e a material, cada uma voltando à sua fonte original, a alma que ela vem de alturas espirituais, alturas celestiais, ela volta para a sua origem, e o corpo que foi criado da Terra, conforme descrito no Gênesis, a Terra voltará, ele é enterrado, ele volta para a sua origem. Então, na realidade, essas duas entidades que se uniram, se fundiram durante 70, 80, 120 anos, até 120, então são duas entidades distintas, cada uma com sua origem, na verdade, e até com uma existência independente uma da outra. O corpo já começa a existir como feto no ventre materno, porém a alma ainda não se incorporou nele, o seu crescimento orgânico, etc., vem através da mãe, etc., ele ainda não foi dotado de alma quando está no útero materno, mas já existe o corpo per si, o corpo também, depois dos 120 anos, ele jaz na Terra, talvez ele vá se deteriorando, mas ele continua existindo como uma entidade à parte. Da mesma maneira, ocorre com a alma. A alma já existia no plano espiritual anterior e prossegue existindo, mesmo depois de desvinculada do corpo. Como o mestre racílico dizia, que a morte nada mais é do que uma mudança. Pessoas inteligentes procuram sempre mudar para melhor, para um endereço mais confortável, mais adequado, etc. Na realidade, dentro do judaísmo, a morte não é vista como o fim de tudo, ou o final derradeiro. As coisas não terminam com a morte, nem a existência do ser humano, nem a permanência da sua alma, etc. Mas como nós falamos, a morte representa um momento de transição, um momento de separação do corpo e a alma. Isso, na realidade, de acordo com o judaísmo, também, de certa forma, é algo provisório, temporário, porque o judaísmo acredita no conceito de triatameitim, de ressurreição após a chegada de Mashiach, dos mortos ressuscitarem. Isso significa das almas voltarem a se incorporar, voltarem aos respectivos corpos onde elas atuaram, onde elas viveram aqui nesse plano terrestre. Mas, no momento que ocorre essa separação, aquilo que nós chamamos de morte no judaísmo, isso envolve também uma série de alahot, de leis, de como encararmos a morte, o próprio luto, porque se fala que a missão da alma, a alma só pode realizar a sua missão quando ela está aqui incorporada. Por isso, para nós, a morte não é apenas a ausência física do indivíduo querido entre nós, mas isso também representa a impossibilidade de continuar desempenhando a sua missão aqui no plano terrestre. Então, Tzadikim, nós acreditamos, os justos, pessoas elevadas, que eles partem desse mundo com missão cumprida, que eles levaram a cabo tudo o que tinham que fazer e etc. Por isso, até aniversário de falecimento de alguns Tzadikim até é celebrado até com alegria, por incrível que pareça. Por quê? Porque para eles a morte era a missão cumprida. Nem todos nós podemos ter essa certeza que esgotamos o potencial, realizamos tudo aquilo que cabia. Por isso, o judaísmo também se lamenta a morte, etc. Mas tem que sempre se alientar que dentro do judaísmo, a morte não é vista como o final de tudo, não é o começo de uma nova etapa, uma nova etapa, numa outra dimensão, tanto para o corpo, como principalmente para a alma. Não é o medo. Obrigado.